Que evento é esse? Cara, em um ano de Mirafor na Coreia, teve um evento que a chance de você catar o Alan era maior, os crafts tinham custo reduzido. Galera, você tá suspeitando que pode vir esse evento num ano de aniversário que é esse mês. Receber... Ó! Ô, ô! E essa fotinha aqui, cara! E essa fotinha aqui! Hein? Hein? E isso aqui? Ficou fozando, né? Ativa o Dark Vortex. Cara, eu acho que eu vou ativar o Dark Vortex e desativar isso. Ah, não! A mana tá aguentando! Ah, a mana tá aguentando! Desculpa! É que no de PvP não aguenta e às vezes... Ah, depende, né? Deixa eu ver aqui. Cara... Tem que ver se a mana aguenta, mas se a mana aguenta, beleza. Mano, ela vai fazer tanta coisa nessa maga, vocês não tá ligado, velho. Vocês não tá ligado. Cara, eu também acho que tem que ter o buff, mano. Eu acho que vocês tão doidos, tá ligado? Cara, pensa assim, ó. Com o buff, vira a metralhadora do Krell. Dá pra tirar isso aqui, porque usar dois desse acaba com a mana, tá ligado? Galera, é assim, ó. Parece que não. Mas, mano, dá muita diferença, tá? Essa skill no 10 aqui, ó. Cara, faz você usar as skills muito rápido. É 60% de cooldown. É muito absurdo. Então, assim, eu usar essa, que custa muita mana, e usar ela de novo, acaba com a minha mana. Então, eu tenho que tirar algumas coisas pra fazer sentido, tá ligado? Por exemplo, se você pudesse, na minha opinião, usar só esse raio aqui, essas duas, seria o ideal. Você ia ficar... Olha como carrega rápido. Mano, olha como carrega rápido. Tipo, tá ligado? Tá entendendo? É o buff no 10. Omae wa doko made mi eteiru? Tchau, tchau.